E ae, aqui é o Zangado e hoje é dia de vale ou não a pena jogar e game que volta a aparecer depois dos vídeos do beta multiplayer e da sua primeira hora Jovens, hoje lhes trago novamente Uncharted 4, já zerou Zangado, já jovem DJ! Mas gosta assim, mas tá suado em final de semana Vai achando que é só playboy que...